Oi pessoal que é compreender CO2 Brasil Hoje eu vou apresentar para vocês Uma carabina de PCP Da Evanix, chamada Evanix Monster É Engatilhamento lateral, side level Ela é calibre 5,5 De 1000 FPS por segunda Ou PES por segunda, né É a velocidade ideal, calibre 5,5 Ela tem dois renovações Por isso que é chamado de Monster De 480 cada um Que te rende 960cc Que você pode Chegar até a 90 Tios com excelente qualidade de carabina Gatilho de dois ajustes Cano silenciado Trilho superior Aqui de 20mm De 11mm, então você pode usar Qualquer tipo de luneta Soleira e borrachada Aqui é com ajuste E um magazine É do magazine novo Já de 11 tiros Em alumínio Que não tem mais aquele problema Antigo das outras Evanix Que enroscava Esse não enrosca mais Acabou com esse problema Então você pode comprar Sossegado Que não vai ter mais problema Com essa Evanix aqui Gatilho de dois ajustes Ela tem um frumento tal Tal de 40 polegadas Quem quiser ter mais detalhes Dessa carabina Basta acessar o nosso site www.co2brasil.com.br Muito obrigado Até a próxima Tchau